Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vlog do canal. Eu sou o Filipe Dideus e já vai deixando aquele seu joinha para fortalecer o meu trabalho aqui na internet. Se inscreva no canal para receber vídeos novos toda semana e não se esqueça de ativar aquele sininho da notificação que fica disponível lá na página principal do canal. Assim, toda vez que um vídeo novo for ao ar, você será avisado. Beleza pura? Então, bora falar sobre as últimas notícias lá com a crise das Coreias. Sem mais papo furado, bora para o vídeo. O nosso amiguinho comunista Kim Jong-un esteve sumido nos últimos meses e a crise com a Coreia do Norte parecia ter amenizado. Estávamos completamente enganados e a crise voltou com toda a força. O Japão simulou uma evacuação contra ataques de mísseis. Japão lançou um satélite para espionar os norte-coreanos. A Coreia do Norte ameaça testar míssel intercontinental. Tropas sul-coreanas e americanas iniciam o treinamento militar. A Coreia do Sul instalou um avançado sistema americano de antimíssel. O presidente americano, Donald Trump, quer aumentar em 54 bilhões o orçamento das Forças Armadas dos Estados Unidos. Para fechar com chave de ouro, o secretário de Estado norte-americano afirmou que a paciência está acabando em relação ao programa nuclear norte-coreano. Essa declaração do secretário de Estado norte-americano ocorreu no último dia 17 de março em uma visita às tropas sul-coreanas e americanas na cidade fronteirista de Pimmunjom que separa as duas nações desde o fim da Guerra da Coreia. Toda essa paciência está acabando e os 20 anos fracassados de esforços diplomáticos com a Coreia do Norte fez com que o governo americano reavaliasse todas as medidas de segurança e pela primeira vez está cogitando uma ação militar contra Kim Jong-un. Washington já descartou qualquer tipo de diálogo até que o ditador norte-coreano comprometa-se a entrar em um acordo para colocar fim nos testes nucleares. Muita gente fica perguntando sobre a questão da China nessa crise toda. Os chineses são os principais aliados comerciais do ditador Kim Jong-un da Coreia do Norte. É muito importante lembrar de que a Coreia do Norte não faz parte de nenhuma aliança militar. Nenhum país tem de fato a obrigação de defender os norte-coreanos em uma eventual guerra. Os chineses fazem parte do Tratado de Não-Proliferação Nuclear e por várias vezes já demonstrou publicamente o seu incômodo com os testes promovidos pelo ditador Kim Jong-un. Por outro lado, o governo americano critica o fraco posicionamento dos chineses que não tomam uma medida firme para que Kim Jong-un pare com os testes. Aí fica cada um jogando a responsabilidade para o outro até dar uma merda. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas no início desse ano o ditador norte-coreano fez testes com mísseis. Quatro. Três deles caiu lá nas águas perto da Coreia do Sul. Não demorou uma semana e os americanos já providenciaram um avançado sistema anti-míssel e já começaram a instalar lá na Coreia do Sul. A China, que não está dando conta da crise dos seus próprios vizinhos, achou ruim essa ação americana, pois ela pode causar um desequilíbrio na segurança regional. Como se a instabilidade diplomática não existisse naquela região. Tudo bem. Também não sei se vocês ficaram sabendo, mas as tropas americanas e sul-coreanas iniciaram um amplo treinamento militar. Kim Jong-un já ficou com o toba na mão. De acordo com a TV estatal norte-coreana, Kim Jong-un supervisionou pessoalmente uma instalação militar que estaria diretamente posicionada para as bases americanas no Japão. Aí você já imagina o tamanho da treta. Os japoneses, que devem estar super ansiosos com a estreia dos Power Rangers, realizaram os seus primeiros exercícios de evacuação em caso de um ataque de mísseis. E caralho, para os japoneses estarem realizando uma evacuação, uma simulação de evacuação, é porque a coisa lá está um pouquinho mais além do que é passado para a gente. E detalhe, esse exercício de evacuação contou ainda com o sistema nacional de alerta de emergência. Então, pode ver que o negócio está ficando um pouquinho feio. Para o azar de muita gente, os Estados Unidos da América está sendo governada por um líder um pouquinho radical em suas decisões. Agora, vamos esperar para ver. Galera, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve aqui mesmo no YouTube. Deixe sua opinião aqui nos comentários. A sua participação é muito importante. Todas as fontes desse vídeo estarão disponíveis aqui embaixo na descrição. Nos vemos em breve. Fiquem com Deus e é isso aí. Fui!